Música Agora é só pra sair Fatorização Fatorização Não, não, grande Cadê esse negócio do hotel? Ó Entramos, nem perguntaram quem é que é Quem era, Alessandro? Saindo, perguntando Tá, é que que eu digo Ela não chamou o cara pra olhar o documento? Não viu? Nunca vi um documento tão perfeitinho Aí vem o cara com o carro rebaixado daquilo Traçando a dianteira Velho Aí chega Aí chega